Hoje eu vou mostrar para vocês as melhores configurações para vídeo para você utilizar na sua Sony ZV-E10. E por que esse vídeo é importante para você? É importante porque a Sony ZV-E10 é uma câmera bem legal que é feita especialmente para você produzir vídeos. E muita gente fica na dúvida sobre quais alterações, quais ajustes, quais parâmetros utilizar com a Sony ZV-E10 para fazer vídeo. Então esse vídeo do canal é exatamente para mostrar para vocês nove ajustes que você vai ter que fazer aqui para que você possa produzir vídeos com muito boa qualidade com a sua Sony ZV-E10. Vamos então aos ajustes. A primeira coisa que você tem que fazer com a sua Sony ZV-E10 é exatamente tirar a sua Sony ZV-E10 do modo de exposição automática ou mesmo do modo inteligente alto. A Sony ZV-E10 quando você liga ela, assim que você tira ela da caixa, ela vem configurada no modo totalmente automático. Então você vai ter que sair desse modo automático e ir para o modo de exposição manual. E você vai ter que fazer isso porque você vai ter que ter o controle total dos fatores de exposição, ou seja, da velocidade do obturador, da abertura e do ISO. Se você não reconhece esses fatores aí na sua câmera Sony ZV-E10, eu estou mostrando aí na tela LCD onde você vai encontrá-los. Veja aí, você tem esse primeiro parâmetro que é a velocidade do obturador que está aí à esquerda, que é representado por esse número que é um barra e um outro número. Depois você tem a abertura que é este F em um número e depois você tem o ISO que está marcado o ISO em um número. Então para você controlar esses fatores você vai precisar colocar a sua câmera no modo manual. Muito bem, para sair do modo automático da sua câmera, tanto em vídeo quanto em fotografia, você uma vez estando no modo automático que você quer mudar, no caso aqui eu estou em vídeo, eu venho aqui no menu FN, venho aqui nesse canto inferior direito, nesse cantinho aqui, perceba que eu estou com o modo totalmente inteligente alto, que é o modo totalmente automático, aperto o botão central e tenho as minhas opções. Eu tenho aqui o modo programado, o modo prioridade da abertura, prioridade do obturador e o modo manual. Então eu recomendo que você coloque no modo manual. A segunda configuração que você deve mexer na sua Sony ZV-E10 para ter uma qualidade de vídeo melhor é exatamente você colocar a resolução dela em 4K. Muito bem, a Sony ZV-E10, assim que você tira ela da caixa e liga ela pela primeira vez, ela não vem setada ou configurada para gravar em 4K. Ela vem configurada para 1080p ou Full HD, como você pode estar vendo aí no detalhe que eu estou mostrando, onde você tem aí o Full HD e tem todas essas taxas de quadros ou esses frame rates que eu apresento aí na tela. Então eu já vou adiantar para vocês, a resolução da Sony ZV-E10 em Full HD não é muito boa. Se você quer uma imagem nítida com bastante detalhe, você deve filmar em 4K. Para você mudar a resolução de vídeo da sua Sony ZV-E10, passando ela de Full HD para 4K, bem como alterar a taxa de quadros, você vai ter que vir aqui na aba número 2, que é de configurações de vídeo, vai navegar até a primeira opção que é formato de ficheiro. Vai entrar nela. Percebam que ela tem duas opções. A primeira opção que já vem selecionada de fábrica está escrito XAVCS HD. Esta opção, na verdade, é o Full HD ou 1080p. Se você navegar para cima, você vai ter a opção em 4K. Percebam, XAVCS 4K é o 4K. Então você escolhe esta opção. E fazendo isso, você já vai ter aqui as opções de taxa de quadros correspondentes ao 4K. Se você entrar aqui nesta opção definições de gravação, você vai ter aqui 30 quadros por segundo a 60 megabits, 30 quadros por segundo a 100 megabits, que é um bitrate que vai dar mais informações para você, 24 quadros por segundo a 100 megabits e 24 quadros por segundo a 60 megabits. Se você gosta de gravar vídeos para o YouTube e não se importa muito com aquele aspecto cinematográfico na imagem do seu vídeo, você pode escolher a taxa de quadros de 30 quadros por segundo. Porém, eu aqui particularmente, e para efeitos desse vídeo aqui, eu gosto de utilizar 24 quadros por segundo, porque eu gosto de deixar o meu vídeo com aquele aspecto parecido com o movimento de cinema. Então eu utilizo 24 quadros por segundo. A terceira configuração que você tem que ajustar aqui na sua Sony ZV-E10 é a velocidade do obturador. E essa é uma das configurações mais importantes para você ajustar na sua Sony ZV-E10 porque a velocidade do obturador, combinada com a taxa de quadros que você escolheu para o seu vídeo, vai fazer com que o motion blur, ou seja, esse movimento que a gente faz aqui, ele fique o mais natural possível, mais próximo do olho humano. Então esse ajuste é muito importante. E para ajustar a velocidade do obturador na sua Sony ZV-E10, você vai ter que respeitar uma regra chamada a regra do dobro, ou a regra dos 180 graus do obturador. Você deve estar se perguntando, mas isso não parece confuso, Gil? Eu vou explicar direitinho para que você possa ajustar a velocidade do obturador da maneira mais adequada. Repare aí no nosso exemplo, se você estiver utilizando aí 4K a 30 quadros por segundo, você vai ter que utilizar uma velocidade do obturador de 1 barra 60. Repare esse número 60 depois do 1 barra. Repare que ele é o dobro da taxa de quadros. Então esta é a regra do dobro, ou a regra dos 180. Vamos supor que você vá filmar em 4K a 24 quadros por segundo. Então, nesse caso, a velocidade do obturador deveria ser 1 por 48. Porém, a Sony ZV-E10, lá na escala de obturador dela, ela não tem 1 por 48, ela tem 1 por 50. Então você vai utilizar 1 por 50. No caso de você querer fazer aquela câmera lenta em Full HD, que essa câmera permite 1080p a 124 por segundo, você teria que utilizar uma velocidade do obturador de 1 por 240. Porém, a Sony ZV-E10, lá na escala de velocidade do obturador, ela não tem 1 por 240, e sim 1 por 250. Então você vai utilizar 1 por 250. Bom, passando agora para a prática, aqui no meu caso, como eu estou gravando em 4K a 24 quadros por segundo, percebam aí, eu tenho que utilizar um obturador de 1 por 50. Então percebam aqui, eu deixei para fins didáticos, né? O nosso obturador em 1 por 100. Como é que eu faço para chegar em 1 por 50? Eu vou utilizar esse seletor, essa rodinha, que altera a velocidade do obturador. Se eu levar para a direita, aumenta a velocidade do obturador. Reparem que os números crescem aqui. E para a esquerda, eu diminuo a velocidade do obturador. Então, como eu estou a 24 quadros por segundo, eu tenho que chegar no número 50 aqui, para que eu consiga ficar com 1 por 50. Então percebam que é assim que você regula a velocidade do obturador para obter um vídeo de qualidade com a sua Sony ZV-10. Depois que você aplicou a regra do dobro do obturador, chegou a hora de você trabalhar a abertura da sua câmera. Então se você tem uma lente que possibilita grandes aberturas, como por exemplo, lentes que têm abertura máxima de f2.8, f1.8, é interessante você utilizar esta abertura. Por exemplo, aqui eu estou utilizando uma câmera com lente de abertura 1.8. Então reparem que eu tenho aí uma entrada de luz boa, eu consigo ter boa entrada de luz. E também, olha, se eu me aproximar aqui, repare o quanto de desfoque de fundo que esta lente permite. Exatamente porque eu estou utilizando a abertura máxima desta lente, que é 1.8. Então eu recomendo que você utilize na sua Sony ZV-10 lentes, como essas lentes aqui da Viltrox, que têm abertura normalmente de 1.4. Então aqui você consegue botar uma abertura maior, 1.4, vai entrar mais luz e, consequentemente, você vai ter um desfoque de fundo também mais pronunciado, o famoso buquê. Então veja aí como é que você faz para alterar a abertura da sua Sony ZV-10. Bom, para proceder à alteração da abertura na sua câmera, você vai ter que utilizar este seletor que tem aqui em cima, que é o seletor que altera a abertura, que é este parâmetro aqui, onde tem um F e um número. Reparem que se eu levar o meu seletor para a direita, este número vai aumentando e menos luz vai entrando na minha câmera. Ou seja, quanto maior este número, menor é a abertura. Então é uma relação inversa. Então o ideal é você trazer o seletor para a esquerda, de forma tal que estes números vão diminuindo, e você vai ter, então, uma abertura maior. Então repare que eu cheguei aqui em 2.8, onde eu consegui manter a minha exposição devidamente equilibrada. Percebam aqui, este número mais ou menos 0.0, é o que nós chamamos aqui de fotômetro, o que mede a exposição. Então ele estando em 0, eu estou devidamente equilibrado, utilizando 1x50 de obturador. Esta abertura aqui, apesar da minha lente ir até 1.4, mas eu não coloquei aqui devido à quantidade de luz que eu estou tendo aqui no ambiente no momento, e o ISO em 125. Depois que você alterou a abertura da sua Sony ZV-10 do jeito que você quer para o seu vídeo, a próxima configuração que você tem que mexer é o ISO. No caso do ISO, que é este fator que eu estou mostrando aqui, a minha recomendação é que você utilize o ISO mais baixo possível, ou o menor ISO possível. Para você ter controle ou acesso ao ISO, você aperta este botão aqui do lado, dessa rodinha, essa parte do lado aqui da rodinha, e aqui você consegue navegar pela régua do ISO, pelos parâmetros do ISO. Aqui o ISO funciona do jeito que é mesmo, ou seja, quanto menor o número, mais baixo é o ISO, quanto maior o número, mais alto é o ISO. Então a recomendação é que você utilize o menor ISO possível. Eu estava com o ISO 400, repare que com esse ISO eu fico com uma super exposição de mais 1.3. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar o ISO e vou tentar diminuir o ISO para o menor possível, a fim de que eu possa ter uma exposição equilibrada. Vou experimentar ISO 100, que é o menor ISO que essa câmera tem quando você está com ela nas configurações padrões. Então eu vou entrar aqui. Reparem que agora com o ISO 100 eu fico sub-exposto, ou seja, eu estou com menos 0,3, então eu tenho que clarear um pouquinho. Então eu volto novamente no meu ISO e coloco, por exemplo, o ISO 125. Aí com o ISO 125 eu tenho a exposição equilibrada. Então reparem como eu combinei os fatores de exposição agora. 1 por 50 de velocidade do obturador, a abertura, a menor abertura que eu consegui nessa lente sem que estourasse aí a minha exposição. E o ISO, o menor ISO também que eu consegui aqui, de forma tal que eu tivesse a exposição equilibrada. Então é dessa forma que você conjuga esses três fatores. Muito bem, depois que você ajustou a velocidade do obturador, colocou a abertura desejada para a sua câmera, bem como fez as configurações do ISO de acordo com a iluminação da sua cena, chegou a hora então de você trabalhar o balanço de branco. E se você não sabe o que o balanço de branco, o balanço de branco na verdade é um ajuste que você faz na sua câmera para dizer para ela a temperatura de cor da cena que você está gravando, que você está filmando. Então se você estiver gravando uma cena mais quente, ou seja, com tons mais amarelados, mais alaranjados, você vai ter que dizer para a câmera, através de um ajuste de balanço de branco, que você está gravando uma cena com tons mais quentes. Por outro lado, se você tiver uma cena mais fria, com tons mais azulados, mais claros, mais brancos, você tem que informar para a sua câmera que ela deve utilizar um balanço de branco correspondente a esse tipo de cena. Parece complicado, mas eu vou dar a dica de ouro para você ajustar o balanço de branco na sua câmera. Se você é iniciante, a minha dica é que você deixe o balanço de branco da sua câmera no automático, ou seja, no AWB. Agora, se você já tem um certo conhecimento da sua câmera, já sabe manusear, a minha dica de ouro é que você utilize um balanço de branco personalizado. E como é que você faz para ter um balanço de branco personalizado? Para tanto, você vai ter que utilizar um cartão cinza de balanço de branco, como esse que eu estou mostrando aí no detalhe. Uma vez estando com esse cartão de balanço de branco, você coloca próximo ao assunto, ao objeto que você está filmando ou gravando. Em seguida, você vai no menu de funções da sua Sony ZV10, que é esse menu que você acessa apertando a tecla FN. Vai navegar até a opção de balanço de branco. Perceba que está no balanço de branco automático. Você entra na opção e navega até um desses slots, ou desses locais reservados aqui. Um, dois e três. Então, você vai navegar aqui e escolhe, por exemplo, o slot número um. Aqui que você vai fazer o seu balanço de branco personalizado. Então, você vai para a direita, onde tem a indicação 7. Ao entrar aqui nesta opção, reparem que a sua câmera está pronta para bater ou tirar uma foto do cartão cinza que você está colocando junto ao personagem da sua cena. Então, você, para tirar a foto, você aperta o botão central. Reparem que a sua câmera bate ou tira uma foto e automaticamente faz os ajustes do balanço de branco, colocando a temperatura certa em kelvins. E também, se tiver alguma variação, algum shift, ou algum bracket de balanço de branco, a câmera também vai calcular e vai personalizar esse bracket do balanço de branco para você. Então, você vai ter toda a cena calculada do balanço de branco pela câmera de forma personalizada. Perfeito! Agora que você sabe como configurar a sua Sony ZV-E10 para vídeos, eu vou lembrar para vocês que aqui no canal tem uma playlist completa com vários outros vídeos sobre a Sony ZV-E10. Então, se você quer aprender tudo, absolutamente tudo, sobre esta câmera, basta clicar aqui nas telas finais e no link que eu estou deixando na descrição para você ter acesso a esse verdadeiro curso sobre a Sony ZV-E10. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!